Fala galera, beleza? Hoje a gente vai dar uma volta nessa montanha lá no fundo, vocês estão vendo? É o Monte Fuji no Japão, montanha enorme aí, vamos lá. Amém. 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 Vamos contornando ela aqui, senão o avião nem consegue subir. Amém. 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 Preparando aqui para o pouso, quero ver eu conseguir pousar naquela pistinha ali que eu mal consegui decolar de tão pequenininha que é. Amém. 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 Amém.